Olá! O vídeo de hoje é esta maquilhagem que trago. Esta maquilhagem de hoje é uma maquilhagem não make-up, make-up, ou seja, vamos fazer uma maquilhagem que não se nota o olho vivo que estamos a usar a maquilhagem e ela é ideal para o dia-a-dia porque não só tem luminosidade, como podem ver, e também não se nota que estamos a usar e é super fácil de fazer. Portanto, se querem saber como é que eu fiz, continuem a assistir ao vídeo. E portanto, vamos começar com este primer aqui da Essence. Ele tem assim um tom rosado, este é os Little Beauty Angels, é os primer corretores e este serve para dar um efeito à pele de brilho, de fresco, de quem acabou de acordar assim maravilhosamente. Portanto, vamos começar com este primer na pele toda. E vamos aplicar em batidinhas primeiro para o primer poder assentar a nossa pele. Este primer tem sempre cheiro a tal, portanto, quem não for muito com perfumes, cheiros assim, talvez tenha de arranjar outro primer, mas de qualquer das maneiras, eu acho que ele não é assim tão intenso e ele desaparece ao fim de pouco tempo, portanto, acho que isso não vai ser um problema. Como eu tenho muitas marcas, principalmente nestas unhas aqui, que é onde eu tinha bastante acne, eu vou utilizar este primer aqui da Make Up For Ever, que é o Smoothing Primer. Também podem utilizar, se tiverem em casa, o Professional The Benefit, eles fazem o do mesmo, ajudam a disfarçar as marcas e os poros da nossa pele. Portanto, eu vou aplicar apenas nesta zona aqui que tem as cicatrizes e aqui na testa, onde eu tenho uns poros muito largos. E estes primers assim, mais consistentes, eu gosto de aplicá-los a carregar na nossa pele. Assim. Para que o produto possa entrar na parte mais funda que eu, por exemplo, tenho, que é as cicatrizes, e fique uniforme e pareça que é assim mesmo a minha pele. É só carregar. Claro que ele não vai eliminar completamente todos os buraquinhos, ou seja, as cicatrizes que eu tenho, mas vai ajudar a reduzir visivelmente, portanto, e é isso que nós pretendemos. Eu apliquei a metade do meu rosto e não sei se vocês conseguem notar que deste lado, aqui os poros estão muito, e as cicatrizes estão muito mais evidenciadas. Enquanto aqui está tudo muito mais suave, muito mais liso, parece que é mesmo assim, portanto, não se nota o primer e deixou a pele muito mais uniforme. Para quem não tiver assim tantas marcas, ou não tenha mesmo marcas, este segundo primer, na minha opinião, não vai ser necessário. Para desfazarem minhas imperfeições e olheiras, vou utilizar este corretor aqui da Maybelline, que é o Instant Anti-Age, e este está na cor Light. Portanto, vamos aplicar apenas aqui, onde temos as olhas normalmente mais escuras. Vamos aplicar onde haja pontinhos vermelhos. Isto vai ajudar a que a nossa pele não se sinta subcarregada com base e vamos dar uma utilidade extra ao nosso corretor. Ou seja, este é um look perfeito para quem tem que sair de manhã rápido e que não tenha tempo e pode disfarçar as imperfeições só com um único produto. Aqueles dias que não nos apetece maquilhar, mas também não nos apetece sair de casa a parecer que saímos agora da cama. Portanto, eu vou esbater o corretor com a minha Beauty Blender. E vou esbater com a Beauty Blender porque ela faz o melhor trabalho ao desvanecer o corretor contra a nossa pele. Ou seja, como nós não temos base para uniformizar os dois produtos, a nossa pele há partes que vai ficar exposta. E a Beauty Blender ajuda a que estes lugares não se vejam. Ou seja, pareça tudo que tem o mesmo produto ou, neste caso, que não tem produto nenhum. E aqui no contorno do nariz. Como eu disse, as imperfeições não vão sair completamente, mas também não se notam como se notariam se eu não tivesse aplicado o corretor. Nunca se esqueçam de corrigir esta zona aqui que tende a ser mais escura e que a maior parte das vezes nem a base nem o corretor cá chega. E com os restinhos que estão na Beauty Blender vamos passar nas zonas em que não aplicamos corretor. O corretor está aplicado e podem ver que as imperfeições quase não se notam e é isso que nós queríamos. Portanto, disfarçamos as imperfeições tanto de um lado como de outro. E vamos agora aplicar um pó matificante, ou seja, para que isto fique na pele durante o dia todo. E eu vou utilizar este pó matificante da Essence, este é o Matifying Compact Powder na cor Perfect Beige. E vou utilizar um pincel largo, como este aqui. Portanto, vou rodar, tirar o excesso e passar com batidinhas por toda a minha pele para não mover o corretor que está por baixo. E dar um toque de cor, porque ele tem um bocadinho de cor. Com um pincel mais pequeno, assim, vou aplicar aqui na zona do nariz. E passar aqui por baixo dos olhos para tirar e evitar que se formem linhas de corretor, ou seja, que o corretor saia do sítio. Portanto, vamos selar bem este corretor debaixo dos olhos. A nossa pausa está feita e vou passar então para as sobrancelhas. Visto que não queremos que note que estamos maquilhadas, vamos deixar as sobrancelhas muito mais naturais. Vamos dar só uns toques onde há falhas, por exemplo, aqui. E vamos penteá-las para que elas fiquem no seu lugar. Vamos só apenas preencher os passos de falhas. As sobrancelhas estão corrigidas. E vou aplicar este produto aqui da Benefit. Isto é um primer de sobrancelhas, ele tem nutrientes e ajuda a que as nossas sobrancelhas fiquem mais volumosas. E vou aplicar à monta das sobrancelhas este lápis, que é o High Brow da Benefit. E ele é assim e vou aplicar para dar um destaque às sobrancelhas em pancadinhas suaves, vamos espalhando o produto. E vamos passar só com a Beauty Blender para uniformizar com o resto do tom que está a nossa pele. Sobrancelhas acabadas, vamos agora passar para os olhos. Vou aplicar o primer de olhos, que aplico sempre. Vamos colocar o primer, apenas uma pintinha e espalhá-la com a Beauty Blender por toda a pálpebra do olho. E desta vez não vamos selar porque vou utilizar uma sombra líquida. Esta é da Oriflame e esta é as Liquid Matte Eyeshadow, eu acho que são novas. E esta é na cor Dusty Pink. Eles têm mais cores, elas são todas assim, creio eu, que em tons nude. Eu acho que elas são ótimas para um look dia-a-dia, em que nós corrigimos, isto é quase como um corretor, corrigimos os nossos olhos, dá assim um tom clarinho, ou seja, de acordado ao nosso look. E eu acho que é ótimo. Eu adoro utilizar esta sombra líquida no dia-a-dia. E espalhamos assim com a Beauty Blender. Eu gosto de espalhar com a Beauty Blender. E é importante dizer que estas sombras não fica tipo o olho pegajoso, como se tivesse algo líquido aqui em cima da pálpebra. Não, não fica. Fica... parece que aplicámos um pó normalmente. E vou passar então para as pestanas. Vou utilizar esta máscara aqui da Too Faced, que é a Better Than Sex. E vou aplicá-la. E como podem ver, a máscara de pestanas é o que faz mais diferença. Ela consegue abrir o olho de tal maneira que a maquiagem fica logo de frente. Vamos então aplicar agora no outro olho. Vamos então novamente passar para o resto do rosto. Vou utilizar este blush barra highlight da Pixi. Este é na cor Peachy Honey. Este é o Beauty Blush Duo. E ele sabe, vou errar, não sei se vende separado, se só se vende num kit que é o mesmo que vem com este produto aqui, que eu já falei nos vídeos antes. Eu não sei se eles vêm juntos ou se este também se vende separado. Mas na altura que sair o vídeo eu vou deixar cá em baixo escrito se realmente se vende separado ou não. Vamos então aplicar este blush barra iluminador. E vou passar nos dois, sacudir o excesso e nos pontos altos da cara vou passar com o pincel. Tentem em consideração que o brilho acentua as imperfeições que vocês possam ter nesta zona. Portanto, e vamos aplicar aqui na parte de cima da arcada da sobrancelha. Vamos só agora na parte do iluminador passar na cana do nariz e na pontinha fazemos com o dedo. E aqui. Eu não vou utilizar este blush como blush porque eu não gosto de utilizar blush com brilho nesta zona porque eu tenho imperfeições e excuse de estar a acentuá-las. Vamos apenas pegar no blush, por exemplo, neste aqui que é da Essence. É o Silky Touch Blush. e vamos com o mesmo pincel só uma vez e passar em baixo do que tivemos a aplicar, deste iluminador que tivemos a aplicar. Só assim. O nosso rosto está terminado, falta-nos apenas o batom e eu vou utilizar estes novos batons da Oriflame, que é os da One e eu vou utilizar este aqui, que é assim, nesta cor e este é na cor Peach Passion. Eles são super cremosos estes batons. Ele acaba por ficar uma cor super agradável no lábio e super primaveril. E pronto, o nosso look está terminado. Espero que tenham gostado desta versão de maquilhagem dia-a-dia com luminosidade mas não se nota que tenha maquilhagem. Espero que vá se sentir para vocês e que seja prático para vocês reproduzirem em casa principalmente no nosso dia-a-dia. Eu gosto muito mais das maquilhagens com um look mais forte ou seja, que tenham mais cobertura que as bases sejam mais pesadas mas igualmente que sejam bem aplicadas e que não se note que não tenha aquele aspecto que temos 30 camadas de base em cima e esta é simplesmente para aqueles dias ou vamos viajar ou vamos simplesmente sair de casa mas também não nos apetece ir só como acabámos de acordar. Portanto, eu acho que este look é super fresco e dá-nos logo um acordar fantástico e ficamos algo muito mais bem dispostas depois de olharmos para nós e temos assim este brilho e esta cor nos lábios acho que faz muito mais sentido para quem gosta e quer sair de casa só com um toquinho de nada de maquilhagem portanto, espero que tenham gostado não se esqueçam de deixar os vossos comentários aqui em baixo diziam o que é que acharam desta maquilhagem não se esqueçam também de subscrever ao canal se ainda não forem e ativar o botão de notificações para saberem quando eu colocar novos vídeos portanto, não se esqueçam de aparecer cá no próximo vídeo pode ser? Tchau